O vice-presidente Hamilton Mourão participa hoje em São Paulo da abertura do Congresso Brasileiro da Construção. Vamos até lá, quem acompanha é o repórter Dimas Soldi. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participa aqui do Congresso Brasileiro da Construção, que acontece na Fiesp, aqui na Fiesp, em São Paulo. Um dos temas que serão abordados por aqui é a retomada de obras paradas. Como, de que maneira, o governo e a indústria podem contribuir para a retomada dessas obras. Esta é a 13ª edição do Congresso, que acontece desde 1997. Os participantes discutem os obstáculos e as ações necessárias para o fortalecimento do setor da construção civil. E depois deste evento, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participa de um encontro na Câmara de Comércio Árabe Brasileira, também aqui na Avenida Paulista. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.